Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula onde eu vou te ensinar a pesquisar um plugin e baixar um plugin aqui no site oficial do WordPress. Então, se você trabalha com o WordPress e precisa ter mais funcionalidades, você precisa conhecer os plugins. Então, utilizando os plugins aqui, a gente tem aqui 56.700 plugins gratuitos do WordPress. Então, você pode adicionar plugins para colocar um chat no seu site, uma galeria, efeitos, trabalhar com imagens, trabalhar com menus e muito mais. Então, existem milhares de plugins de diferentes tipos com diferentes funcionalidades para você estar utilizando. Então, aqui no WordPress, todos eles são gratuitos, beleza? Então, eu vou te ensinar aqui a pesquisar um plugin, fazer o download e subir ele no seu WordPress para você estar utilizando. Então, esse link aqui do WordPress está aqui embaixo da aula. Você vai clicar em link e vai acessar este site. Lembrando, esse site é oficial do WordPress no Brasil, perfeito? Então, você vai entrar nessa tela e aqui, pessoal, você vai colocar o nome do plugin. Por exemplo, eu quero um plugin de WhatsApp, para colocar o WhatsApp dentro do meu projeto WordPress. Então, você digita o WhatsApp, aperta Enter e vai listar aqui para você diversos plugins. Olha que legal, tá? Então, diversos plugins sobre o WhatsApp, tá? Então, a gente tem no chat, a gente tem flutuante para colocar, a gente tem para a loja virtual e muito mais, perfeito? Então, aqui você entra, lê sobre o plugin, para ver o que ele faz e se ele te agradar, te atender, você vai fazer o download. Então, a gente vai pegar aqui este plugin, o Joint Chat. Eu vou clicar sobre ele e vai abrir uma tela falando deste plugin, ok? Então, olha que legal. Aqui está falando as funcionalidades de como funciona, tá? Você pode traduzir isso aqui, está em Lace, ok? Tem aqui um vídeo também de como configurar, como ele aparece no seu site, né? As opções, você pode colocar sua foto, seu texto. Olha que legal. Então, este plugin, né? Aqui ele mostra algumas funcionalidades na versão paga, mas você também vai conseguir fazer na versão gratuita a instalação e também utilizar o plugin. Então, aqui é simples. Você vai entrar nessa tela e vai clicar aqui no botão baixar. Pronto. Feito isso, você vai fazer o download do plugin no seu computador, perfeito? Então, até aqui tudo simples. Tenho certeza que você conseguiu fazer essa etapa com sucesso. Então, parabéns. Você já fez o download do plugin que você vai utilizar. Então, agora a gente vai entrar no site aqui que eu estou desenvolvendo. Projeto Crer. É uma clínica de recuperação, perfeito? Então, aqui o site já está com a Home finalizada, tá? A gente tem aqui as sessões e tudo mais. A gente vai instalar o WhatsApp aqui e fazer esse WhatsApp aparecer aqui neste canto esquerdo do site. Então, ele vai ficar aqui flutuante para o usuário também poder clicar e entrar em contato com o pessoal do site através do WhatsApp, perfeito? Então, vamos lá. Eu vou acessar o painel administrativo. Vamos clicar aqui no menu plugins. Clique aqui em plugins para você ter acesso a esta página, perfeito? Então, aqui é onde tem os plugins instalados. E agora a gente vai clicar aqui em cima em adicionar novo plugin. Então, agora, pessoal, muitas pessoas vêm aqui neste painel, pesquisam um plugin e instalam. Porém, hoje eu vou ensinar diferente. Eu vou te ensinar a subir um plugin que você fez download lá do site WordPress. Então, você vai clicar aqui em enviar plugin. Vai abrir esse campo para você e você vai clicar aqui em escolher arquivo. Quando você clica aqui, vai abrir a tela do seu computador. Ou seja, você vai escolher o arquivo que é o arquivo do plugin que você fez download. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Então, ele abriu o meu computador. Eu vou acessar aqui downloads. Porque aqui em downloads que está o plugin que eu acabei de fazer o download com você aqui na aula. Então, vou acessar aqui. Então, está aqui, pessoal. WhatsApp. Então, esse aqui é o plugin. Eu clico na pastinha do zip. Está lembrando que você tem que subir como zip. Conforme você baixou o zip, você vai subir o zip. Não pode descompactar. Não pode subir uma pasta. Tem que ser o arquivo zip para funcionar. Vou passar o mouse aqui nele. Olha para você ver. Tipo do arquivo zip. Então, tem que ser nesse formato. Agora, eu vou clicar aqui em abrir. Pronto. Aqui, pessoal, ele já carregou o meu arquivo. Ok? Então, agora falta você clicar aqui no botão instalar agora. Pronto. Eu já cliquei. E agora ele vai instalar para mim aqui o plugin dentro do meu site. Então, aqui ele vai dar uma mensagem instalando, descompactando o pacote. Então, pronto. Apareceu esse botão azul. Você vai clicar aqui em ativar plugin. Perfeito. A gente acabou de fazer o download e fazer o upload aqui no nosso WordPress. Perfeito? Então, o plugin, pessoal, ele está aqui. Giant Chat. Ok? Você vai clicar aqui no botão configurações e vai abrir para a gente aqui o painel para configurar. Esse painel aqui é muito simples. Como que a gente configura? Aqui em cima você vai colocar o seu telefone. Tá? Então, deixa eu colocar aqui um telefone. Pronto. Aqui embaixo uma mensagem. Essa mensagem é a mensagem que o usuário vai te enviar quando ele clicar no botão do WhatsApp. Então, aqui você pode colocar assim. Olá. Alguém pode me ajudar? Então, vai vir essa mensagem para você. Então, quando você receber essa mensagem, você sabe que vem do seu site. Perfeito? Então, é isso. Coloca uma mensagem personalizada aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem a posição do botão esquerda ou direita. Então, a gente vai utilizar a esquerda dentro do site. Tá? Por que a esquerda, Marcos? Porque aqui embaixo eu tenho o botão voltar ao topo à direita. Então, não vai ficar legal se eu colocar à direita. Eu vou colocar à esquerda. Ok? Então, pronto. Aqui, pessoal. Esse tooltip aqui, tá? Significa o texto que vai aparecer do lado do ícone. Então, vai aparecer o ícone e vai abrir uma caixinha de texto. Aqui eu costumo usar assim, ó. Estamos online. Porque a pessoa vai ler. Estamos online e vai clicar para entrar em contato com você. Aqui a gente tem o delay, que é quantos segundos ali. E demora para aparecer o botão. Vou utilizar aqui, neste projeto, 5 segundos. Perfeito? E aqui a gente tem outras opções que você pode estar explorando também. Ok? Então, aqui é simples. Vamos clicar em salvar alterações. E pronto. Você acabou de configurar o botão do WhatsApp no seu WordPress. E agora a gente vai fazer o teste aqui. Vou entrar no site. Atualizar. E pronto. Aqui embaixo, em 5 segundos, vai aparecer o botão do WhatsApp para a gente. Então, olha que legal. Ele apareceu aqui. Eu vou passar o mouse. Ele vai ficar verde escuro. E vai abrir uma caixinha. Estamos online. Então, aqui o cliente vai clicar e vai entrar em contato com você. Perfeito? Então, é isso. Você acabou de aprender a ir abaixar o plugin do WordPress. Subir no seu WordPress. Fazer a configuração. E estar utilizando essa ferramenta. Que é o WhatsApp. Perfeito? Então, se você gostou dessa aula, eu peço que você deixe sua curtida. E deixe seu comentário aqui embaixo. Pode deixar um comentário simples. Por exemplo, Marcos, eu consegui. Só para eu saber que você está conseguindo. E também está gostando das minhas videoaulas. Perfeito? E agora, para você que ainda está começando. Não tem experiência. Deseja criar seu site. Sua landing page. Loja virtual. Página de vendas. Qualquer tipo de página com o WordPress. Eu tenho um convite especial. Aqui embaixo do vídeo tem um link. Você vai clicar nesse link. E vai ter acesso a uma página especial. Que eu preparei para você. Então, somente neste link. Você vai conhecer o meu treinamento. Esse treinamento não precisa ter experiência. Não precisa conhecer ferramenta. Não precisa comprar ferramentas também pagas. Tudo passo a passo. De forma simples. Direto ao ponto. Com aulas práticas. Para você aprender a criar o seu projeto. Beleza? Então é isso. Se você quer tirar o seu projeto do papel. Vem comigo. Forte abraço. E até a próxima aula.